É hora! É hora! É hora! Aê! 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 Davi! É bonito se tirar foto, sabe? É bonito, Davi! Aê! 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 Vai aí, Marisa, vamos tirar foto! Aê! Vai, Marisa! Vai, Mari! Vamos tirar foto? É, vai, Marisa, eu tiro! Não, eu tô filmando! Vai lá filmar, tô! Que que é ficar filmando? Vai lá, gente, tá indo, vai! Vai lá, gente! Vai lá, gente, vai lá. Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá lá! Não está filmando, ah, tá Olha aqui Olha lá, olha lá, Davi, sorriso Aê, gostei agora Ô Rodrigo, o Adriano A Leandra não foi lá tirar foto? Não quer bolinha? É, Davi, vai drago, vai, Ana Adriano, vai lá? Olha lá, olha lá, foto bonita Davi, olha, era com a cabeça, Davi Oi, Adriano, tudo lá? Vem, vem, vem Pega, pega, pega Aí, filho Liana, vai tirar a coelha Que bonitinho, que feita Davi Olha aqui, Davi Sofia 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 Já estou concentrando na festa Tá mais na festa Davi, olha, vai tirar a camarada Comer a alucórmica Agora vou desligar Comer a mão a Maria